Eu sou o Emanuel e sou pescador. Eu tornei pescador quando era miúdo. Vi o meu avô, os meus tis a chegar pelos barcos cheios de peixe e isso dava-me uma imensa alegria. E foi sempre o que eu quis fazer e até hoje tenho que estar sempre ligado à atividade da pesca. A pesca em mim provoca-me paz, o sossego, o contacto com a natureza e é também o assistente da minha família. Eu como presidente da Associação dos Mariscadores das Berlangas, a minha relação com a WWF é forte. Estamos a trabalhar em conjunto num projeto da pesca do Percebo para que um dia tenhamos um futuro melhor. O oceano, para mim, significa praticamente tudo. A não ser as coisas mais importantes da minha mulher e minhas filhas, mas o oceano completa todo o resto. As mudanças dos oceanos têm sido provocadas pela poluição, excessiva pesca, o aumento de artes por embarcação. Há alterações climáticas, têm feito com que desapareçam várias espécies aqui da nossa costa e temos mesmo de fazer qualquer coisa para que um dia possamos ter o potinho. Faço uma pesca seletiva, pesca ao anzol, nunca apanho aos juvenis, deixá-los no seu próprio ambiente para que eles possam crescer à vontade e que aumentem a sua população. O lixo que faço, trago para a terra e acho que todas as pescadoras devem fazer o mesmo porque o mar não é nenhuma caixa de lixo. Devemos tratá-lo como a nossa própria casa. Os oceanos estão subexplorados, se todos nós contribuímos um bocadinho, podemos tê-los como antigamente. Legenda por Sônia Ruberti